Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz. Estamos aí saindo da cidade de Belo Horizonte hoje, né? Cidade nova, vocês queriam cidade nova, então hoje nós tem cidade nova, né? A gente tá saindo aqui de Belo Horizonte com sentido à vitória, né? Depois de algumas conversas dentro da equipe, né? A gente tinha optado por não fazer mais vídeos de trechos novos, mas com o término do pack de caminhões e rebox, né? A gente optou por fazer pelo menos viagens em trechos novos pra atiçar um pouquinho aquele desejo de andar no EA, não é verdade? São 8h48 da manhã, aqui na cidade de Belo Horizonte, a gente vai pegar um pequeno trecho da 040, né? Que dá aí Brasília, Vitória, só que pra ir pra Vitória a gente pega ali em cima a 382, né? Que é uma rodovia que vem lá de Patos de Minas, né? E que dá essa volta e caramba, véi, que vem até esse... Vem até chegar a Suviana aqui hoje. Mas então é um trecho que vem lá de Patos de Minas e a gente vai fazer essa viagem, né? A nossa primeira parada nessa viagem aqui, nesse trajeto, que vai ter mais ou menos 4 vídeos, vai ser João Molevade, né? João Molevade é que fica em Minas Gerais, primeira cidade que depois que a gente sai de Belo Horizonte. E eu garanto pra vocês, cara, um trecho muito legal. Uma parte dela foi feita pelo João e a outra foi feita pelo Fabiano. Esse trecho de Minas Gerais aqui até João Molevade foi feito pelo Fabiano. E aí depois eu vou mostrar pra vocês a parte feita pelo Jonathan, só que já fica mais lá pra frente. Como dá pra ver também, tô com o meu Scania aí. E aqui começa a tretar. Uhul! Vocês vão ver que o trecho ficou muito legal até João Molevade. É, ó, 504 quilômetros até Vitória, que é nosso destino final. Então já tem aqui a plaquinha dizendo, trecho sinuoso nos próximos 120 km, cara. Eu tô com a carga aqui da rodoviária Cristina, são 24 toneladas, se eu não me engano. Né, no... Dá uma olhadinha aqui. Acho que é isso mesmo, 24 toneladas da rodo Cristina, né? São encomendas. Então, viagenzinha vai ser bem divertida, cara. Como dá pra ver, o trecho é top, cara. Muito top. Eu tô até... Feliz, cara, de andar nesse trecho aqui. Já é perto da... Da minha terra, vamos dizer assim, natal. De onde veio a minha família, né? Que é São Gotardo, Minas Gerais. Então, vamos lá. Já tem uma favelinha aqui, ó. Já tem uma cidadezinha. Não sei qual é a lé da cidade. Mas o trecho é top pra Barai, véi. Muito top. De Scania também sobe demais, cara. Então, a viagem acaba se tornando bem prazerosa. É um caminhão que dispensa apresentações, né? Bem... Bem potente, né? Bem poçante. Esse daqui ainda é shipado, né? 6x2. Scania 55 Anichos. Com retarder. Descer aqui no retarder é porque o retarder, ele... Segura bem o caminhão nessas situações aqui. E ali embaixo tem uma surpresinha. Uma das primeiras surpresas aí desse trecho. Esse que é um trecho bem legal. Eu acho que vai dar tempo da gente chegar lá em Vitória. Já entardecendo o mesmo dia. E... Pô. Trecho top. Olha só que legal. Ó. As montanhas ao redor e tal. Já ir ligando o retarder aqui. Que depois dessa curva tem a... Tá surpresinha. Né? Cara, esse trecho tá muito legal de se andar. Ó. E ali embaixo já tem uma... Surprise. Né? Que... É um acidente, cara. É uma colisão ali. Né? É um caminhão bateu em um carro ali. E se envolveram numa... Treta maligna. Né? Rezar pela família desse povo aí todo. Que é bem... Massa mesmo, cara. Ficou muito legal. O policialzinho ali mexendo e mandava a galera seguir, ó. Rapaz. O negócio aqui foi... Foi cavalo, ó. O carro entrou dentro do ônibus, ó. Foi ultrapassar em lugar proibido ali e se deu mal. Tá vendo? Nunca ultrapasse no EAA em lugar proibido. Você pode dar de cara com uma surpresa. Esse daqui já... Já é um trecho que contém aquele... É... Já tá com um mod de climas, né? Que eu tô editando. Então já vai dar pra vocês terem uma... Noção, né? Que são 10 horas da manhã. O clima tá... De boa. Não tem um clima ruim. Eu ainda não mexi no Bad Weather, né? Que seria o mau tempo. Então, por enquanto, ainda não tem mau tempo forte aqui no... No jogo. Mas já andei conversando com o Restane também. Esses dias aí. E ele já falou que vai me dar um help nesse sentido. É... Chegamos à conclusão que o Bad Weather, mesmo com um mínimo de probabilidade de chuva, né? Seria... Daria pra colocar chuvas, né? Então, seria algo bem parecido com a região mesmo, né? Ativar aqui o Retarder pra gente tecer de boa. Vou agarrar uma marchinha mais forte aqui. Baixar até os 40km por hora, né? Que é a velocidade que... Estão aqui nessas placas da reforma aqui da descida. Vou jogar mais um estágio do Retarder. E se for preciso, a gente liga o freio motor. Aqui, como dá pra ver, eles estão duplicando, né? A 362 nesse... Nesse trechinho aqui. Né? E não são os únicos resquícios. Eu acho que posso até levantar o eixo ali. Dar um pouquinho com o eixo traseiro erguido. Porque nem tá tão pesado assim, não tá chovendo. Não tem necessidade. O ruim desse trecho é que não tem ponto de ultrapassagem, cara. Então, se você pega um caminhão, assim, que nem eu peguei aqui, essa 112 lentinha aí no caminho. Cara, pra você ultrapassar vai ser dor de cabeça. Ó, João Molevade a 20km. Cara, outra coisa que ficou top nesse negócio aqui foi o entroncamento, cara. Pra subir pras cidades ali de cima. Vamos passar aqui por ele. E aí a gente... Aí eu já falo quais são as cidades. Mas, cara, ficou muito legal o entroncamento aqui. A galera já reformando, ó. Já tem uma... A ponte ali já até cresceu um mato no meio. Legal o freio motor aqui. E eu dizendo que tava tranquilo, hein. Um longo trechinho declive. Utiliza o freio motor. É, galera. Tamo chegando aqui em João Molevade. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você quer continuar assistindo os vídeos do canal, não se esqueça. Dê seu like, curta, compartilhe. E assista o vídeo até o final, cara. Desabilite o adblock aí. Né, esse mês os ganhos com o canal caíram muito. Né, a galera aí... Eu não sei se foi o adblock, os minutos aumentaram e tudo mais. E esse daqui já é o Graal Molevade. Né, os busólogos piram nesse negócio aqui. Vem, essa é a buzz aqui, ó. Graal Molevade. Né, eu vou ficando por aqui no Graal Molevade. E você fica aí no nosso canal. Assiste os outros vídeos aí. Dá aquela força, cara. Pra gente poder, né, dar aquela contribuiçãozinha. Se você não pode comprar sua cidade, se você não pode colocar sua empresa aqui. Dê seu like, compartilhe. É muito importante pra gente. E desabilite o adblock, beleza? Abração a todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Fômonos, até mais.